Olha que recuada perigosa para o goleiro Saulo, tem o Grêmio com o Luan, bateu, caiu, o jogador voeu, é pênalti, é pênalti para o Grêmio, Bruno Soares conta pra gente. E bem marcado o pênalti né, na conclusão da jogada, olha começou tudo assim Gonça, o jogador do Botafogo foi protegendo a bola para o Saulo pegar, só quando o Saulo estava em cima dela ele recuou para o goleiro do Botafogo, se atrapalhou todo, bateu para o meio da área, abandonou a goleira, com a goleira vazia, o Luan de fora da área bateu, ia fazendo o gol do Grêmio, e sabe quem é que fez a defesa? Não foi o Saulo, foi o Joel Carli, ele fez uma linda defesa de goleiro, só que como ele não é arqueiro da equipe carioca, foi pênalti, pênalti muito bem marcado, e quem pega a bola é o Jael, pode estar pintando o primeiro gol do Grêmio aos 9 minutos dessa primeira etapa Gonça. E aí, pintou um cartãozinho? E é correto né? Pintou, pintou sim, para o Joel Carli, e me parece que o cartão não foi pelo pênalti, porque ele sai só agora esse cartão amarelo, e sim pela reclamação, foi muito exaustiva a reclamação em cima do árbitro e também em cima daquele auxiliar que fica atrás da goleira, e por isso ele amarelaram a vida dele, que não estava pendurado o Joel Carli. Tá aí, é o Cruel, ele pegou a bola, pegou ela com carinho, no colo ele botou na marca da Cal, tá com a mão na cintura, tá focadão, a torcida tá contigo, Jael, o goleiro Saulo. É o momento que pode estar pintando o primeiro gol do Grêmio no jogo, na marca de 10 e 33. Autorizado pelo árbitro, Jael, o Cruel, porra, tchou para a bola, vai colocar, colocou, e é gol! Tem gol! Gol! Tem gol do Grêmio! Gol para a galera! Na ponta, na ponta aí que eu vi, Jael, Jael é o Cruel, bateu uma cobrança de crueldade contra o goleiro Saulo e botou na letra. É para balançar a balança, é para estremecer, estremece a arena do Grêmio! 11 minutos, é o tempo do gol, torcida tricolor tá vibrando, tá vibrando, o Grêmio tá marcando. 1 a 0 para cima do Botafogo, Bruno Soares. Com muita confiança, Jael fez jus ao apelido Cruel, ele olhou fixo para o canto direito do goleirão Saulo e na hora de bater, o goleirão ficou vendido, ele deu uma cavadinha, lá louco, abriu o golaço do Jael na arena para a festa da torcida do Grêmio, cedinho, 1 para o Grêmio, 0 para o Botafogo, Clarene. O Grêmio vinha muito bem no jogo, vinha crescendo, vinha na diagonal e vinha para cima do Botafogo, o Botafogo se defendendo e com isso surgiu o pênalti. E que pênalti bem batido do Jael! A confiança que ele foi na bola e pegou, essa é minha, essa eu vou bater, isso é importante. E ele mostrou toda a categoria, porque, como disse o Bruno, ele teve momentos de crueldade, ele tirou o goleiro na malandragem, deu a cavadinha e tocou no meio do gol. O goleiro ficou vendido no lance e assim, ele foi muito aplaudido com seu coraçãozinho para a torcida. Veja, Jael é o nome do gol, Grêmio 1, Botafogo 0. Jael é querido da torcida do Grêmio e faz o gol que coloca o tricolor gaúcho na quarta colocação, com 40 pontos ganhos, o líder é o São Paulo com 45. O Jael é cruel, bateu com personalidade. Luan domina, passe de qualidade, buscando o Ramiro, Ramiro na esquerda para Bruno Cortez, domina o lateral, recomeça de novo com o Luan, Luan distribuindo bola, comanda desse meio-campo do Grêmio, já toca lá do outro lado, buscando Alisson, Alisson na direita acionando o Léo Moura. Vai lá o Moura, para cima da marcação, vai lá o Moura, vai para cima deles, Al Moura, domina na entrada na área. Toca atrás para a chegada do Cícero, Cícero já vira agora para Bruno Cortez, brigou, Jael tocou no cara, tá gol, tá gol, gol! Tem gol do Grêmio! Para a galera! Aponta, aponta aí que eu vi, Jael, Jael é cruel, duas vezes Jael! Cabeça número 9 a dele, é para balançar, balança, é para encervecer, extremaçarana de novo! Na marca de 45 minutos desse primeiro tempo, torcida do Grêmio está vibrando, está vibrando e o Grêmio está marcando, 2x0 para cima do fogão, Bruno Soares aponta! Para calar quem ainda não gosta dele, Jael Cruel, ele vai fincando o pé na equipe titular do Grêmio, no cruzamento para a área, ele fez o papel do centroavante, na primeira cabeçada ele foi bloqueado, voltou nos pés dele e ele foi frio, não ficou nervoso na frente do goleiro e empurrou para o fundo das redes, está ampliando a vantagem do Grêmio na arena, 2x0 para o tricolor, 0x0 para o Botafogo, Clarene! Gol estilo Grêmio, com toque de bola, que começou aqui pela esquerda com Cortez, Cortez Luan, Luan abriu lá na direita para Alisson, Alisson Léo Moura e o cruzamento certeiro para dentro da área, é a categoria do Jael do centroavante, dominar com o peito e tirar o zagueiro da jogada e tocar para o fundo da rede, 2x0, 2 gols do Jael para cima do Botafogo! Hoje é dia do Cruel, Grêmio, quarto colocado, 40 pontos ganhos, o líder é o São Paulo com 45, o Inter é segundo colocado com 42. Vendecendo o Grêmio pela direita, subiu a plaquinha, se confirma Bruno, mais dois minutos, vamos a 47, está 2x0 para o Grêmio, delírio, frisão da galera tricolor aqui na arena, que chuva, que chuva, ninguém está sentindo o chuteiro. Vendecendo o Grêmio na ponta direita com Luan, tocou para a chegada, do Alisson virou no canto, botou no canto, é gol, é gol, é gol! Vendecendo o Grêmio para a galera! Aponta, aponta aí que eu vi, Alisson, camisa número 23 a dele, é para balançar, balança, é para estremecer, estremar essa arena com chuva e tudo, vai o Grêmio, molhando, chuva de gols para cima do fogão, Alisson, bateu bonito, botou lá dentro, o torcedor do Grêmio está vibrando, está vibrando e o Grêmio está ampliando, é 3x0 para cima do Botafogo, Bruno Soares. Ele está nas graças do torcedor, Alisson, um golaço, puxou para a perna direita, depois da tabela com o Luan, bateu cruzado no cantinho, sem chance para o Saulo, bonito gol do Grêmio, bonito gol do Alisson, agora virou goleada na arena, 3 para o Grêmio, 0 para o Botafogo, pingos de amor na arena tricolor, Clarene. Exatamente, combinando com a chuva os pingos de amor, mas a equipe do Grêmio estava deixando a posse de bola com o Botafogo, o Botafogo estava tocando a bola, o Grêmio recuperou a bola em um contra-ataque, o Luan pela direita, enxergou o Alisson, e este tem uma qualidade muito grande de chute, e o chute de fora de área, no cantinho direito do goleiro, Saulo não teve o que fazer, Grêmio 3 a 0, e ao natural o Alisson está pedindo a titularidade, e Renato não vai ter dúvida, e quem sabe o jogo de hoje já está auxiliando Ramiro para volante, e o Alisson entrando para ser o jogador mais agudo. Está mostrando aqui no jogo hoje isso para o Renato Portalupe. Depois de um gol importante pela Libertadores América, Alisson marca pelo Brasileirão, o Grêmio é quarto colocado, tem 40 pontos ganhos, o líder é o São Paulo com 45. Na marca dos 17 minutos e 15 deste segundo tempo, o Grêmio está ampliando, já metendo 3 a 0, despachando o Botafogo, mais uma vitória importante do Grêmio, que encosta de novo no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, e vai ter substituição, ou já teve aí o Botafogo? Está chegando o André, invadiu a área pela direita, tentou o cruzamento, bateu no Joel Carlin, pênalti! Claro, pênalti, claro o gol, sabe? Pênalti para o Grêmio, o Joel Carlin de novo! Na minha frente, de novo o Carlin foi dar uma de goleiro, dessa vez não foi uma grande defesa, mas na tabela pelo lado direito do Grêmio, o André chegava na linha de fundo com liberdade, podia bater, podia cruzar, na tentativa do cruzamento ela bateu no braço aberto do Carlin, muito claro o lance, estava em cima do árbitro, falta bem marcada e falta dentro da área pênalti, e quem pega a bola é ele, André, ele está confiante, vai para a bola, e pode sair o quarto gol tricolor! Assim como foi no primeiro gol, a confiança que o André pegou para bater esse pênalti é incrível, mas a grande jogada com o Alisson e o André pela direita agora foi fantástica, e o pênalti claríssimo, o jogador estava com o braço aberto, clara a marcação do pênalti. Vai para a cobrança do pênalti, da marca de 30 minutos, esse segundo tempo o André, André 90, o cara que nos pênaltis decidiu a situação do Grêmio para a Libertadores, no centro do gol está o goleirão Saulo, Saulo que hoje está tendo uma vida difícil, vai autorizar o árbitro da partida, vai para a cobrança o André, camisa 90, chuteira cor de laranja, autorizado pelo árbitro, vem comigo torcedor tricolor, vamos nessa, vamos embora, vamos com o André, partiu para a bola, André bateu no cara, tem gol! Tem gol! Gol! Tem gol! No Grêmio! Para a galera! Aponta! Aponta aí que eu vi! André! Camisa número 90 é dele, é para balançar, balança, é para estremecer, estremece a arena, pela quarta vez nesta tarde, André, na marca dos 30 minutos, desse segundo tempo, torcida tricolor, está vibrando, está vibrando, e o Grêmio está goleando, Grêmio 4x0, Bruno Joarim. De uma vez por todas, as partes estão feitas entre André e o torcedor do Grêmio, com confiança, ele pediu a bola, disse que era com ele, e de fato, ele bate muito bem na bola, em cobrança de pênalti, André bateu no cantinho, goleiro Saulo pulou atrasado, sem chances para ele, o nome dele, é André, camisa 90, 4 para o Grêmio, 0 para o Botafogo, goleada na arena, Clarene. Jogo para a goleada, o jogo estava, o Grêmio muito superior à equipe do Botafogo, e esse gol estava desenhado também, com uma boa movimentação pela direita, entre Alisson e André, e o pênalti foi claríssimo, André, repetindo o Jael no primeiro pênalti, pegou com confiança e disse, eu bato, vou lá e fazer, e bateu no canto direito, bateu forte, o goleiro até acertou o canto, mas a bola foi forte, com isso, 4 a 0 para a equipe do Grêmio, André ampliando o jogo, 4 a 0 dentro da arena. Vai trocar, antes do Rogério, rapidinho, a troca é do Grêmio, está saindo o Cícero, camisa 77, muito aplaudido também o Cícero, ele que não goza de tanto prestígio, assim que o torcedor do Grêmio, sai bastante aplaudido, jogou muito bem hoje, Clarene vai falar melhor daqui a pouco, e quem está entrando é o camisa 10, Douglas. Grêmio 4 a 0, Rogério Barbosa. O Grêmio tem centro-avantes Gonça, dois deles marcaram hoje, André marca o gol que dá ao Grêmio, a quarta colocação, com 40 pontos ganhos. Audaciosa agora a substituição do Renato Portaluppi, querendo mais gols hoje dentro da arena, ele foi para um 4-1, 4-1, ele tirou o Cícero, que a gente sabe que fez uma grande partida, e agora com o campo molhado, fica um pouco mais cansado, e colocou o Douglas, um homem,